Renato Abreu, boa bola na direita pro Léo Moura, do jeito que ele gosta, cortou pro meio, Léo faz o cruzamento, a tentativa de bicicleta, Bottinelli no travessão, Thiago Neves, Deola, olha o gol, no travessão de novo, duas bolas no travessão, lance incrível a favor do Flamengo e não entrou, veja aí, Léo Moura, cortou pro meio, o cruzamento de Trivela, David tentou de bicicleta, Bottinelli de cabeça no travessão, Thiago Neves, Deola espetacular, Léo Moura, atravessão e não entrou, Thiago Neves, de longe, assustando Deola, escanteio, Thiago Neves quase foi jogador do Palmeiras, quando era jogador do Fluminense, assinou um pré-contrato com o Palmeiras, acabou ficando no Fluminense, veja o chute de longe, Deola, Cicinho, vem aí mais um cruzamento, bola na segunda trave, Felipe ficou vendido no lance, a bola passou sobre a cabeça do Fernando Maicon Leite, bateu pro gol, Quase gol do Palmeiras, o Felipe ficou procurando a bola, ela passou sobre a cabeça do Fernandão, vamos ver de novo, o Felipe foi vendido no lance, aí a cabeçada pra dentro, passou pelo Fernandão, Maicon Leite bateu, estava muito atento o Alex Silva, nada como um dia após o outro, Lofredo, lá vem Thiago Neves, lá vem Flamengo com o Thiago, puxou pro meio, bateu, colocado, gol, 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 é do Flamengo, Thiago Neves, Jael ameaçou colocar a cabeça na bola, o Deola ficou esperando, a bola passou pelo Jael e entrou, morreu no canto direito do goleiro do Palmeiras, veja mais uma vez, lançamento longo pro Thiago Neves, ele vem pra cima da marcação, vamos ver a movimentação do Jael, ele não toca na bola e ela entra, vamos ver se o Jael tinha condição ou não de jogo, Thiago Neves, Thiago Neves, Flamengo 1, Palmeiras 0, André Lofredo, vamos ver agora na câmera do impedimento, vamos ver o Jael no momento da finalização, Lofredo, Jael tá impedido, né, a questão é interpretar se ele participou ou não da jogada, na avaliação do Bandeira, não participou. Cicinho, Michael Leite pediu, Cicinho vem pra cima, boa bola pro Michael Leite, ficou cara a cara, bateu pro gol, gol, é do Palmeiras, Michael Leite empata o jogo, ótimo passe do Cicinho, Michael Leite, ficou cara a cara com o Felipe, chutou por cima, Michael Leite empata o jogo, 1 pro Flamengo, 1 pro Palmeiras, Michael Leite. Patrick faz o cruzamento na entrada da pequena área, que bola perigosa, é escanteio, veja aí mais uma vez, o cruzamento, a tentativa do Chico, ó, a defesa estranha ali do Felipe. Jael, de costas pra marcação, girou, bateu pro gol, Deola, linda defesa de Deola, salvando o Palmeiras, giro de artilheiro, de finalizador, Jael, Deola, com a ponta dos dedos. O árbitro tá dando um tiro de meta.